Olá pessoal, tudo bom? Vídeo de hoje vamos falar sobre som. Atualmente as TVs se tornaram cada vez mais repletas de tecnologia, como por exemplo, imagens e cores mais vivas, mais nítidas, e realmente você tem uma qualidade perfeita. E por mais que as TVs tenham tecnologias incorporadas no som, como por exemplo a emulação do Dolby Atmos, nós já falamos sobre ele um pouquinho, tá? Aliás, é uma tecnologia maravilhosa, mas ninguém discorda que para você ter uma experiência verdadeiramente de cinema em casa é necessário cuidar também do áudio. Seja para assistir filmes, séries ou outros conteúdos, um bom sistema de som em casa junto a uma TV maravilhosa faz muita diferença. Nesse quesito, tanto os home theaters quanto os soundbars são essenciais. Existem diferenças sobre eles, sobre os produtos, nós vamos falar sobre isso agora. Mas antes de falar sobre as melhores opções de áudio para a sua Smart TV, vamos entender a diferença entre cada um dos produtos. O home theater, por exemplo, é um sistema de som que tem diversas saídas. É nele que os alto-falantes são posicionados em pontos estratégicos de sua sala para te dar uma imersão sonora com a qualidade realmente de cinema. O som vem de lados diferentes e a sensação é mesmo de uma imersão na cena que está passando em sua TV. Os alto-falantes do home theater geralmente são conjuntos de alto-falantes, então são várias caixinhas posicionadas em pontos estratégicos que permitem uma configuração surround adequada para você. Cada uma delas é colocada estrategicamente. Já as soundbars são, digamos que um modo mais compacto de te dar uma qualidade sonora para a sua TV, melhorando o áudio de sua TV LED, OLED, seja ela com qualquer tecnologia. O objetivo de uma soundbar é mesmo potencializar o som, proporcionando assim muita qualidade também. Inclusive nós temos vídeos aqui no canal sobre soundbars que são realmente excelentes. O link fica aqui na descrição para você. Uma barra de som, soundbar, são itens compactos que melhoram muito a qualidade sonora para quem curte uma boa TV. Ah, e tem ainda uma conveniência, porque normalmente elas são compactas. Você não precisa nem furar a parede, é só para você colocar estrategicamente próxima à TV, que ela consegue fazer uma emulação de uma qualidade impressionante. Normalmente uma boa soundbar possui um subwoofer externo também. Você vai assistir no vídeo que eu compartilhei aqui na descrição. Mas nem todas contam com esse item a mais. Claro que com o subwoofer a percepção vai ser de uma profundidade sonora maior em sua sala. Principalmente em relação aos graves que são reproduzidos pelo subwoofer. Independente da opção escolhida, esse conjunto de alto-falantes tem um objetivo em comum, que é criar um sistema surround em sua sala e deixar ele, sabe, sua sala com aquele ambiente com uma qualidade de áudio desejada parecida com o cinema. E claro, esse conjunto depende se o canal escolhido é, por exemplo, tem aqui o 2.1, 5.1, 7.1, tem até o 7.2, né? Quanto mais alto o canal, aliás, esse canal surround, mais alto-falantes você tem. Nós vamos explicar isso para você a partir de agora. Existem diversos tipos de soundbars ou home theaters disponíveis no mercado. Os modelos da soundbar mais comuns, por exemplo, tem dois alto-falantes apenas, os mais simples. Mas claro, nós temos modelos bem mais completos, por exemplo, que tem subwoofers e outros alto-falantes ali embutidos. Uma boa soundbar deixa o ambiente mais moderno, sofisticado, já que é minimalista. São discretos e não prejudicam a decoração de sua sala, aliás. Agora que você entendeu a diferença entre eles, você pode se perguntar, Jeff, mas qual escolher, hein? Qual seria melhor para mim comprar? Basicamente, uma soundbar de qualidade possui quase, digamos assim, a mesma experiência de um bom sistema de home theaters para a sua casa, sendo bem mais barato. Mas agora que você já sabe a diferença entre eles, vamos falar um pouco sobre canais de áudio. Porque é comum, na hora de pesquisar, você encontrar números. Áudio traduzido em números como 2.0, 2.1, 5.1, 7.1, a sopa de letrinhas que muitas vezes confundem o consumidor. Mas, Jeff, não vai ter uma listinha? Claro que vai, né, meu amigo? Eu separei uma listinha de soundbar, sistemas, home theater, que eu compraria certamente para mim. Vai ficar na descrição do vídeo, eu vou destacar aqui nesse vídeo. Você pode conferir depois. Não se preocupa que sempre tem os produtos de melhor qualidade destacados aqui no canal para você. Só não esquece de seguir o canal JTMS em todas as redes sociais. Segue no Instagram também, em todo lugar é canal JTMS. E inscreve-se aqui no canal, assim você pode acompanhar os próximos vídeos sobre tecnologia por aqui. Se inscreve, ativa o sininho e vamos continuar o vídeo. Bom, Jeff, o que essa sopa de números quer dizer? Esses números significam a quantidade de canais de áudio que o dispositivo possui, basicamente. E claro, essa configuração vai determinar a qualidade e a experiência sonora também que você vai ter. E o preço final, né? Se você, por exemplo, analisar a diferença entre sistemas com áudio 2.0 e 2.1, você precisa entender que o número antes do ponto representa o número de canais de áudio disponíveis. Já o número mais à direita representa os subwoofers. Ou seja, 2.1, eu tenho dois canais de áudio com um subwoofer. Os subwoofers são canais normalmente criados para reproduzir graves entre 20 até 200 Hz, por exemplo. Já o 5.1, meu amigo, que são os dispositivos melhores, tem o subwoofer para reproduzir as frequências mais graves. E 4 alto-falantes aí, 2 mais à frente, 2 mais laterais. De forma que o ouvinte fique no centro e o áudio, sabe, possa flutuar pela sua sala. Em um home theater, por exemplo, eu teria uma caixa à sua frente, o subwoofer lá atrás, duas posicionadas, uma à direita, outra à esquerda. E podemos ter até mais duas um pouco mais à frente. Também à direita e à esquerda. A imagem que você vê agora no vídeo ilustra bem o que seria o posicionamento perfeito do sistema 5.1. Perceba que nós temos você sentado ali no sofá, de frente para a sua TV e o sistema de som ao seu redor. Dessa maneira, em uma cena, caso um jato passe de um lado para outro na tela, por exemplo, você acompanharia, mesmo ao fechar os olhos, o barulho ali do jato saindo de uma caixa para outra. Perfeito, né? Essa tecnologia pode se reproduzir em alguma lição de bars, inclusive com o famoso 7.1. Claro que eles vão emular esse efeito, mas fica um efeito de qualidade. Então, eu poderia dizer que os home theaters mais caros são indicados para os fãs mais assíduos, aficionados aí em cinema. E que gostariam de uma experiência digna, de uma verdadeira ficção em sua casa. Seja com o sistema de áudio 5.1, 7.1 até 7.2 com dois subwoofers, por exemplo. Lembra que os números mais à direita são os woofers. Certamente, um 7.2 vai aumentar ainda mais a pressão de graves disponíveis em sua sala. A reprodução de som em 7.1 é feita através de um sistema multicanais distribuído. E você pode encontrar também uma emulação em alguns soundbars. Alguns soundbars que têm qualidade, hein? É a mesma lógica de distribuição para o áudio 5.1. Porém, nesse sistema multicanal são 5 caixas e não 7. Agora, meu amigo, em conjunto, um conjunto de som como esse, trabalhando em conjunto com a tecnologia Dolby Atmos, Você consegue, por exemplo, fazer que a chuva, ao cair ali na tela, naquela cena, você acompanhe a chuva descendo, tocando no chão. Ou um helicóptero se movendo de um lado para o outro. Certamente vai deixar a qualidade sonora em sua sala espetacular. Você poderia considerar, sim, comprar uma barra de som. Um soundbar de qualidade. Ou investir um pouco mais em um home theater, um sistema sonoro, se você tiver espaço para isso. Bom, seja como for, eu vou deixar os melhores produtos para você aqui na descrição desse vídeo. Também deixar aqui, ó, nesses cardzinhos que aparecem flutuando sobre o vídeo. Dúvidas sobre áudio, sobre esse sistema, por favor, deixar aqui nos comentários. Só não esquece do like, inscrever-se no canal e a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo. Ah, e acompanhe os vídeos sobre som de baixo que nós temos aqui no canal também, tá? Tá tudo na descrição. A gente se vê depois. Até logo, então. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.